Do que me vale ganhar o mundo inteiro se eu perder a alma? Essa é uma frase muito famosa de uma passagem da Bíblia, São Mateus capítulo 16, versículo 26 ao 28. É uma pergunta que nós devemos nos fazer no nosso dia a dia. Do que me vale ganhar o mundo inteiro se eu perder a alma? Essa mensagem se aplica ao gol que o Renato fez ontem. E vamos falar sobre esse assunto novamente aqui no canal HBSantos TV. Após o recadinho do nosso anunciante, são apenas 10 segundos, PagBet, fique ligado. Para você que não se cadastrou ainda na PagBet, se cadastre agora mesmo através do QR Code, aqui do meu lado esquerdo. Aponta a câmera do seu celular, se cadastre no site de apostas mais seguro e confiável do país, tá? Além do QR Code, estou disponibilizando para vocês também aqui embaixo um link para que você possa ser direcionado para o site fazer o seu cadastro sem maiores problemas. Basta você confirmar que é maior de 18 anos, não precisa de verificação dos seus documentos, tá bom? Hoje ainda tem rodada do Campeonato Brasileiro Série B, tá? E você pode estar fazendo aí a sua fezinha através da PagBet. Não perca tempo, se cadastre agora. PagBet acertou, tá pago. Vamos falar de Santos, né, pessoal? O que aconteceu na partida de ontem, né, entre América 2, Santos 1, foi horrível, foi decepcionante, foi humilhante, né, e foi desleal. Ontem eu fiz um short aqui no YouTube, também fiz lá no Instagram, explicando para vocês o que significa a palavra, a palavra, perdão, fair play, né? Se você traduzir para o português, essas duas palavras juntas, significa jogo limpo. E ontem o Renato praticou aquilo que podemos chamar de jogo sujo. Inclusive, lá no shorts eu falo se você foi a favor ou está a favor do que fez o Renato ontem. Você é a favor do jogo sujo. Você é a favor de manipulação de resultados. Você é a favor do que mais, do mais feio que acontece no futebol. E lógico, o futebol não combina com deslealdade. No futebol você tem que jogar dentro das quatro linhas, né, respeitando o adversário para que você também seja, lógico, respeitado, né? E o Renato ontem protagonizou o momento mais horripilante da partida, né? Aí vem a pergunta. Do que me vale ganhar o mundo inteiro se eu perder a alma, se eu perder minha dignidade, se eu não tiver princípios? Para ensinar aos meus filhos, para ensinar aos meus netos, para ensinar para essa nova geração o que realmente deve ser feito em determinados momentos. Ontem, o Renato nos mostrou o que não deve ser feito. Não tomem isso como um bom exemplo. Porque foi um mau exemplo. Mau exemplo que foi dado também fora de campo, pelo Alê. O maior exemplo e melhor exemplo, quem deu foi o Juninho. Ao final do primeiro tempo. Juninho foi lá, deu uma declaração, falou que erramos como seres humanos. O gol foi legal. O gol só não foi legal de ter visto, de ter acontecido. Mas o gol, perante a regra da FIFA, foi legal. E falando da regra da FIFA, eu acho que por conta de jogadores, por causa de jogadores mau caráter, a FIFA deveria mudar a regra. O fair play deve existir no futebol. E se o fair play não for... Para mim, a regra deveria ser assim. E se o fair play não for praticado, o cartão vermelho deveria entrar em cena. Pensem bem nisso. É fair play. É jogo limpo. Se o jogo foi sujo, o cartão vermelho deveria entrar em cena. Eu estava assistindo lá o vídeo do Felipe Noronha. E eu vi o Felipe Noronha falando o seguinte. Eu não vi esse momento. Mas o Felipe Noronha nos fez esse alerta. Quando o América fez o gol e a bola foi recolocada no meio do campo, para o reinício da partida, os jogadores do Santos entregaram a bola para os jogadores do América para que eles fizessem o gol, para que o jogo novamente ficasse empatado. Mas, na realidade, o que deveria ter acontecido não era isso. Porque nenhum jogador do América faria um gol contra o seu clube. O que deveria ter acontecido é o Juliano, quando rolou a bola, ele deveria ter seguido. Os jogadores do América deveriam abrir para que ele... Até o goleiro do América deveria abrir para que ele empatasse a partida e a partida reiniciasse ali naquele momento, no 1x1, após o mau caratismo do Renato. No Brasil está tudo errado, pessoal. No Brasil não tem isso, infelizmente. Lógico que isso não é uma questão... Não deveria, na realidade, ser uma questão regional. Deveria ser uma questão de caráter. Apenas, independentemente de ser na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, é questão de caráter. Uma pergunta me foi feita aqui no Instagram, pergunta que eu vou replicar para vocês agora mesmo. Um vídeo, um companheiro aqui fez um vídeo falando sobre a situação. Um rapaz chamado Tony Ebert, Tony Ebert 30. Esse tipo de lance, eu te pergunto, se o atacante vier sozinho, sentir a lesão, vão fazer o gol por ele, né? O Tony está indagando porque... Segundo ele, pelo que eu entendi aí, ele está achando certo o Renato ter feito o gol. Mas eu vou falar um negócio para você, tá? Tony Ebert 30. Dependendo da distância que a bola estiver, da linha final do gol, 30, 50 centímetros, eu sou a favor. Se o cara sentiu uma lesão ali, só ele, a bola e o gol, o goleiro já estando batido, tá? O goleiro já estando batido, só ele, a bola e o gol, 50 centímetros, sentiu a lesão, não conseguiu finalizar, eu sou a favor de que o time dele, ou o time adversário, deixe alguém fazer o gol porque foi uma questão de lesão. Isso se chama fair play. Isso seria algo normal para um jogador de caráter, ou para um elenco de caráter, não sei. Da mesma forma que eu sou a favor, eu sou a favor de que o América deixasse algum jogador do Santos fazer o gol para empatar, ou até mesmo o Renato chutasse essa bola para fora. Eu não estou aqui isentando o JP dos seus erros, o João Paulo errou, o João Paulo falhou. Inclusive, o Alex fez uma pergunta, se nós estamos felizes agora com a lesão do JP, o JP que vai ficar fora em um certo tempo, nós pedíamos, o Alex fez essa pergunta para todos nós aí, vocês que cobram, que falam do JP, vocês estão felizes agora? O JP saiu agora lesionado. Só que nós não queríamos a lesão do JP. Nós não queríamos isso. Nós queríamos ver o brasão em cena, nós queríamos ver o brasão no gol do Santos, mas sem lesão, nós queríamos que o Carelli simplesmente testasse o brasão. Teve que acontecer isso para que o brasão fosse testado. E vou falar um negócio para vocês, tá? Eu gostei do que vi do brasão ontem, espero que ele continue demonstrando, né? Ele pediu aí, fez uma defesa muito difícil na partida, né? Com os pés dá para ver que ele é mais ágil que o JP. E é isso que está faltando no nosso time, né? Um roleiro que vá bem ali debaixo da trave e que tenha uma noção técnica com os pés também. E parece que o brasão tem essa noção. Repito, nós não queríamos que o JP saísse dessa forma. Mas quem procurou a lesão foi o próprio JP. Dominou a bola, não sabe jogar com os pés, dá uma bica lá para frente. Quem buscou a lesão foi o próprio jogador do Santos, foi o JP, tá? Aqui eu estou falando da questão técnica do nosso goleiro. Agora sim, em relação ao gol que fez o Renato, repito, para mim a FIFA deveria mudar a regra. Se o fair play não for aplicado, o cartão vermelho deveria entrar em cena. Dessa forma, todo mundo aplicaria o fair play. E ontem o fair play não foi aplicado. Tá bom? Deixa nos comentários o que vocês acham dessa situação. Fiquei muito triste, né? A partida realmente era para ter terminado empatada e não da forma que foi. Renato, fair play significa jogo limpo. Você praticou jogo sujo. Infelizmente. Mal exemplo para os seus filhos, para os seus netos, para os seus amigos, para quem estiver ao seu redor. Não vem passar a mão pela cabeça, não. O jogador é mau caráter. Não tem para onde correr. Já vimos lances, e ontem eu mostrei para vocês lances, jogadores na Europa parando o lance, pegando a bola de mão, né? Porque viu que o goleiro se machucou. No Brasil é complicado. Não deveria ser uma questão regional. O caráter é a cabeça de cada pessoa. Simples assim. Bom, vamos para o próximo jogo. No estádio do café. Dessa vez contra o Botafogo, né pessoal? Deixa nos comentários o que vocês acharam desse lance. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.